Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que em mim ter e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Glória a Deus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importa Amigo me tornei Te louvarei Não importa Obrigado